E aí, vocês já viram gorilas assim de pertinho? Esses caras gigantes e muito fortes, se liga só. Ih, mano, é, zaralhou tudo, mano. Tô putasso. Olha eles aí, ó. Estão chegando, rapaziada. Olha o filhinho mesmo. Ele é o que manda no grupo. Olha ele pegando migalha. Ele é o último a comer. O cara tá sem graça. Também com um bom mel desse. Gigante, né, velho? E aí, ele tá de braço cruzado.